Estou aqui de volta Tive algumas dicas do Henrique No vídeo passado A minha cana estava do lado da vida do Kratos Então eu troquei, deixei lá direito Movi o chatzinho de pra esquerda, espero que não atrapalhe O Henrique me deu umas dicas pra editar o vídeo, mas eu não sou bom em... Como é que eu não sou bom? Eu tenho preguiça de editar as coisas quando eu morro Então... Henrique, desculpe, eu não vou editar os vídeos porque eu tenho muita preguiça Espero que você não fique triste comigo, Henrique Ei, Bet Beleza, como é que você tá? Hum Ei, Cassiano e Esteves, 1, 2, 3 Quanto tempo, hein? Exato... Esse aqui eu não joguei, Cassiano Você jogou esse aqui, o Shines of Olympus Só que fica um pouquinho largado quando eu tô na live, mas... Fazer o quê? Nossa, esse aqui tá uma capacidade de respirar debaixo d'água E aí, Cassiano, tá calor aí no Nordeste Caricada aqui, ó Toma Ah, sim Quantos graus? Eu não posso subir Não posso entrar no buraquinho? Caricada Aperi aqui Acho que eu nunca vi baú dentro da água Nos God of War antigo Não estou lembrado E aí, Cassiano E aí, Cassiano Como é que foi a festa do seu irmão? Gostou? Não posso ir Ah, como é que eu vou... Ah, tá, a bolinha O diesel do quê? O diesel de pizza? O Where? Aperimenta O ressaltade E aí, Duda Tomate, tudo bem com você? Vamos ver como é que você tá, tá calor aí na sua terra. Tá de cólica ainda? Caramba, hein, vózó. Por que eu não deito essa cólica na porrada? Tá mais ou menos calor? Nada demais. Só descansando. Aí sim, hein, Cassiano. Cássio, ontem a Bia apareceu aqui na live. Eu falei, como assim? Domingo... Domingo, oito horas da noite? Como é que você tá aqui? Não, domingo, oito horas da noite do carnaval. O que você está fazendo aqui na minha live? Não era pra você tá bebendo, encher na cara e... Você sabe o que que ela faz no carnaval, né, Cassio? Falou. Cinco anos atrás você não estaria em casa. Você não estaria em casa. Ah! Cinco anos atrás eu tinha vinte anos. Ai, ai. Esqueci como é que joga esse jogo. Peraí, cara. Ela falou que é uma pessoa mudada agora, Cassio. Caralho, o bicho me matou, velho. Cara babaca, não deixa eu nem contar a minha historinha. Caralho, como é que eu lanço meu poder de Cassio? Ah, tá. Descobri. Caralho, comecei bem hoje, hein? Queria assassinar essa desgraça de cólica. Não fala sobre o dia, o louco Cassiano. Ai, que gay, velho. Eu tô fudendo, velho. É hoje que o negócio vai ser tenso aqui, hein. Caralho, velho. Filha da puta. Esse cara aí tá muito apelão, hein, velho. Não gostei, não. É hoje que o negócio vai ser tenso aqui, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho. Ah, velho. Quer dizer, tem um monte de linda porra pra usar os poderes dele, velho. babaca ai ai hoje vai ser difícil caralho olha isso velho E aí E aí E aí E aí Nua Beleza Como é que você tá Toma Achei Fácil Tem mais? Não tem mais não Show de bola aqui Tô apanhando um pouco aqui Mas A vida tem dessas Aí sim A gente é O jogo dá umas travadinhas De vez em quando ainda Por que a Twitch fala Que só tem um viewer Te assistindo Não sei Pergunta difícil As Kratos Entered a cave Eos Goddess of dawn And sister to Helios Sat above him Visibly weakened By the absence Of the sun All glory be to Lord Zeus For granting you Safe passage to me The king of the gods Does not aid me Eos I am but a slave To Zeus And Olympus Save my brother Kratos And he will convince Zeus to release you And rid you Of the horrors Of your past I give you my word The gods have broken Their word to me Many times Forgive me If I find it hard To believe Your promises Be that as it may Kratos The primordial fire Is almost out Without Helios The life-giving light Of the world Cannot be sustained If you do not Find him Only darkness And death Awaits all of us Where has Aplis taken him I do not know Kratos Follow the passage Out of the cave Retrieve the fire And it will light Your path To the remaining Steeds They will guide you To their master They will take you To my brother May you go With the speed of Hermes Ghost of Sparta Como vocês podem ver O jogo está em 4K Tranquilo Lembro na época Que eu jogava Sem saber o que dava Para upar o personagem Para Tirar É Você jogou esse jogo aqui? Você já teve PSP? Ok cliente Estou quase no shape Do a caça Isso aqui é igual a caça Cassiano Então vou deixar ir Hum 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 Um dos primeiros Ghost of War Do Prision 2 Mas agora não lembro Exatamente qual era Ah Devia ser o 1 ou o 2 Esse aqui é o Ué Esse aqui não abre? Ai olho gordo Esse aqui é do PSP Estou emulando o PC Eu joguei o Goja for 1 Prision 2 Também 1 e o 2 Muito bom Por sinal Oh Oh Eu quero Uma salada de frutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esqueci que dá para defender Cara tiro o flex acaba senão Acaba assinando. Bom, saudades da época do 3x10. Foda, velho. É baratinho, né? Ok, Beto, ok. Beliz, mano. Olha lá, o capai de continuar bugado. O capai de continuar bugado. Aí, ó. Boa, né? Aí, ó. A capagem tá normal aí, ó. Eu queria mostrar meus 100 mil pontos. Do caneiro? É, pra mim tá normal aqui. Tá de errado no capagem. Tô briguido, Noah. Aí, ó, viu? O Cássio falou que tá normal, ó. Uma de capagem desse emote e saiu de todos os emotes. Ô, louco. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Cássio, eu fui fazer um supino na barra reta. Eu fiquei com a dor no ombro, Cassiano. Nunca mais vou fazer um supino na barra. E sexta-feira? Tô com a dor no ombro agora. Não, ainda tô, né? Um pouquinho. O fogo primordial? Repelir projéteis. Ah. Eita. Era carga demais, Cassiano. Mano, bati meu recorde. Toma. Explosão solar? Caralho, velho. Maldita gravidade. E que a gente chegou a hora de treinar um pouquinho de ombro. Treinar um ombro. Eu faço o ombro, Cassio. É o que eu tava vendo. Eu vou separar o treino do ombro. Nossa. Demora demais, velho. Eu faço o lateral e desmovimento, cara. Acha que foi esse que saiu do celular? Você está pensando que eu estou mentindo, Cassiano? Caralho, meu filho. Olha aí, caralho. E aí E aí E aí Ah, tem uma passagem Zinha ali, ó Aí E aí Você deve ter jogado o Goat of Sparta, velho Caralho, maldita gravidade, velho Gravidade maldita E aí Posta Toma Meu sonho é chegar no seu nível Cassiano E aí E aí E aí E aí Toma Pra chegar nesse nível Tive que levar muito ferrado atrás e aguentar muita Porra Caralho Hum Então quer dizer Que você gosta de levantar ferro lá atrás, Cassiano Ó, tem uma casinha aqui, ó Pininha pra virar galinha Ahem 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 Você tem que correr, Kratos. Toma, achei fácil. Eu desço pra baixo? Olho gordo. Vai saber, né? Acho que eu fiz cagada. Acho que eu fiz cagada. Ou não? Não, tava certo. Ei, Cassiano, você jogou Gojo for Ragnarok? Eita. O que aconteceu? Não, por que você não jogou? Só vi o Funk jogar. Porra, Cassiano. Eu ainda não joguei. Quem sabe quando eu pegar um Playstation 5 eu jogue. Você ainda joga alguma coisa? Cassio joga... Joga xadrez. Não é, Cassiano? Não. É, Cassio é um grande jogador de xadrez. Tô jogando... Que porra de jogo é esse? É jogo de serurá? Do PS2? Tá jogando no Playstation 2? Esse é aquele jogo de lutinha? Dos negão brigando na rua? Emulador? No celular? Guerra antiga? Nossa, tá falando da gata? Gata ali, ó. Bosta. Parece bolinha. no youtube o que é Toma, 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 vagabundo. Assim é fácil, ó, só apertar a bolinha. Ó, mano. Ha, easy. Só formando... Vagabundo. Não, está deitada. A Duda da Tomate voou tudo, Duda da Tomate. Deu um fim nas cólicas? Infelizmente, não. Fiquei preso nos vídeos de receita. Receita de bolo. Porra, louco. Vou pegar uma caixinha aqui. Olha, você não vai sentir dor de cólica... Você não vai sentir dor de cólica se você quebrar o braço, não é? Fica a dica. É só você ficar com uma dor maior que você não vai sentir mais. Nossa, aqui está com uma cara que vai aparecer um bichão, velho. Quando a melodia voltou, e quase pareceu familiar. A perna? Apesar que você usa a perna para dançar, né? E aí E aí Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ah, que gay, velho. O braço também? Ah, esse é detalhe. Então quer dizer que quem não tem braço não pode lançar que é pop. Peraí, ou ainda, velho. ai 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 arrancou minha borrachinha você que está falando Hum, eu estou perguntando Não estou afirmando Capacitista? Tô com uma dor na cabeça Aqui repouso o espírito de Noto O vento do sul Que traça o caminho da carruagem Do sol Ok, então que é boboca Eu só estou com cólica Hum Ah, Dudinho Isso aí é frescurinho, não é? Acho que nem dói tanto Tem uma caixinha aqui, ó Olho gordo Tá bom, manda pra cá então Que eu vou provar Aposto que dói menos que eu chute Chute no saco Tô entendendo Cassiano Cassiano precisa de ajuda Uma mulher com cólica Quase consegue entender um homem com febre Exatamente, Cassiano Ah, pera Aqui repouso o espírito do Noto O vento do sul Que traça o caminho da carruagem do sol Não tô entendendo Tem quatro negocinho Mas ele não faz nada Pai porra nenhuma Esses bagulho Discordo, Leonardo Ah, tem um bagulhozinho aqui, ó Ah Agora faz sentido Ai, meu Deus Não consigo ver Ah Tem que girar Mas será que eu consigo levar pra cá? Consigo, será? Deixa eu ver Acho que vai ficar de costas Hum Tô sem criatividade pra conversar hoje Você usa criatividade pra conversar? Só fui lembrar do Discord agora de noite E nem tinha entrado lá Como assim? Colocar no X Colocar no X Vai Calma aí Ah, aí eu consigo coisa ali, ó Tá Tá Vem pra cá Essa bola aí Com o X Que bola com o X? Tá falando dessa bolinha aqui? Com o X Vezinho Ah tá, entendi, ó Entendi, entendi, ó Isso Onde você colocou? É Embarcar, ó Aqui, ó Aqui, ó 500 de QI Aqui, ó Ah, mas como é que eu vou coisar aquela lá? Nossa, essa Essa Nossa, a GG foi tudo Como é que eu vou coisar aquela? Se essa aqui tá atrapalhando Obrigado, Leonardo Paguei essa daqui Não, pera Essa daí é pra frente Peraí Será que eu consigo deixar aquela no lugar dessa? Tamo aí Vamo aí Não teria que arrastar todas Uma a uma? Vamo descobrir Vamo descobrir Aí, ó Aberto No meu Discord só chega notificação de live ou de algum Pokémon Não recebo mensagem de ninguém Ô, louco Aí você fica triste, ó Azul Aí sim, tio Obrigado, obrigado Ai, mas eu tenho que ligar aonde isso aqui? Tem que ligar esses bagulhozinho aqui? Aqui? Peraí Não 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 tem quem conversar Então você tem poucos amigos Peraí 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 Será que eu tenho que ligar na onde essa porra? Peraí Mas o Discord em si não tem Conversar Conversar Aí foi F Aí mesmo É, você joga a luz aí? Aí sim Com certeza Então eu não preciso entrar lá muito Hum Onde tem que acertar a luz agora? Não sei Tem que descobrir aqui Vamo ver Eu tenho que fazer um quadrado Ah, agora faz sentido Tem um outro, outro mulher Tá São dois escudos Vamo aí, deixa eu ver aqui Vamo aí Vamo aí O que é isso? Peraí, será que eu tenho que deixar assim? Não, precisa estar aqui. Colocar luz no meio da estátua? Mas e os dois escudos? Não vai servir pra nada? Ah! Vai de tabela, ó. Ah, mas... Tem que ligar na onde isso? Tem que ligar no cavalo? É, você manda um raio pra ele e ele manda pro outro... Outros e no fim volta pro outro escudo dele ali na outra mão? Coloca luz no meio da estátua, no meio. Ah, dá pra esquerda e em cima, coloca pra baixo e vice-versa. Calma aí. A da esquerda em cima? E coloca pra baixo? Não, pera. Esquerda em cima? Vamos desce daqui e deixar ele em cima? Vai lá. Vamos pra cá, cara. Solve. Vai, Kratos. Falando nisso, depois preciso testar as coisas da carro pelo celular. Pra ver se desbugou. O que você acha? A gente ainda está bugado. Pra cá. Calma aí, então... Não, só que essa daqui vai pra fora ainda. Calma aí. Vamos ver assim. Aí. Pera. Deixa um pouquinho pra cá. Tá, e agora? Faz o que? Ah, tá. Aí eu defendo aqui, ó. Agora o cavalo não tem um buraquinho. Obrigado, Léo. Você é o cara. Léo é o cara. Agora falta um raio. Esse é o cara, Léo. Quando você casar, mãe é sua, hein? Será que é um elevador agora? E aí? Você é o cara! Não, não tem umaninho. Mas você não tem zusammen. Você vai ter um livro goodness resultados ali? Você é um efeitoвигatórik mesmo? Agora a gente vai gastar. Fundador. Fininha pra virar galinha. Foi esse zero no celular? Tirar. Então uma das diferenças dos dois é que um lá o Kratos vai no bordel e pega 30 prostitutas no Ghost of Sparta. Esse aqui não tem. Se você tiver jogado Ghost of Sparta, você ia se lembrar dessa. Kratos pegou 30 prostitutas de uma vez. Afundou. Ué, mas o elevador vai pra baixo também, não é? O elevador desce pra baixo. O elevador desce pra baixo. O tamanho das escadas. E o tomate virou uma máquina de fazer dancinha no tic-tac. O elevador desce pra baixo. O elevador desce pra baixo. E o elevador desce pra baixo. Tem um ar aqui, ó. Olho gordo. Deixa de... De amolar. Vou ser uma faca. Peraí. Ali não empurra, cara. Mano, é de tic-tac, mas você possa no tic-tac. Ali não vai. Um cavalinho. Aqui repousa o espírito de Zephyr. Zephyro. O vento do oeste que percorre o caminho da carruagem do sol. Só isso. O vento do oeste que percorre o caminho da carruagem do sol. E aí, Cassiano? Aí, Cassiano. Hoje o meu café foi batata, doce e ovo. Exatamente, você não sabe o que fazer. Isso é apenas uma questão de tempo, Leo. Apenas uma questão de tempo. Aqui não dá pra fazer nada. Ah, dá sim, ó. O cara é bonitão, velho. Olha isso. O cara mais bonito de Sparta. Me fala, você não... Me fala, você não... É, resolvido o puzzle. Achei fácil. Cadê? E como vê a cara do creitão aqui? Não tem. Bonito onde? Ué. Tudo? Me fala que você não casaria com um careca musculoso espartano. Vamos subir pra cima, não? É, é verdade. Você não gosta de pessoas musculosas. Quando o Kratos fugiu do templo, ele foi derrotado por Morpheus, e novamente, ele ouviu a melodia. Mas essa vez, ele reconheceu a música da filha dele, Calliope. Minha filha, onde você está? Calliope! Ah, mas você falou que acha feio, não é? Era aí, Blizzard? Era aí, Blizzard? Ele foi um tiro de salvação. E teve o instinto de batalha, Carlos? Ele foi o nosso pai. Ele foi um tiro de salvação. Ele foi um tiro de batalha, em cima a menino, em cima a menina. E, Flore. Ah, eu sou um tiro? Olha aí, Flore. Virou um tiro de batalha. Ele foi um tiro de atalho, homem. O que ele ficava boconhado? É um tiro de batalha. Ai que gay Toma Musculos exagerados Não, mas eu te mostrei lá A mulher com um bícepezinho Semi grandinho, você falou que ele achou feio Nem lembrava que ele tinha filha É, o coitão teve mulher e filha Só que elas morreram Elas São contratação do Vasco agora Olha o Cássio aí Eu não tô falando do corpo do Cássio Tô falando da aparência mesmo Ele é feio Não Bonitão ele Por fora ele deve ser feio Mas por dentro ele é lindo Tá ok É vagabunda Tchau Tchau Toma 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 Leitão aqui é poucas ideias Ah Ah Nem puxeram a mulherzinha com o peito de fora Elas não morreram Elas não morreram Para o Cássio Não Isso é meio que um spoiler Não é, Leo? Você acabou de contar um spoiler muito grande aqui, Leo Para quem não sabia Cometeu o genocídio Isso é detalhe, Cassiano Isso é detalhe Foi sim que ele cometeu Mas ele se arrependeu Tá ok Foi sim que ele Mais de uma vez Errar é humano, Cassiano Spoiler Não muda nada Para mim mudaria É a Beth Isso afeta a sua experiência, Beth Você não liga para spoiler É que você não tem coração, Duda O Pedro O do emote Me contou spoiler Do Red Dead Redemption Cara Eu quase chorei Nesse dia, hein, velho Pedro Desgraçado, velho O jogo tem mais de 10 anos Para a sua informação Tem quase 20 O jogo é de 2008 Tem 16 anos? Acho que não Pois eu devo esquecer Até a próxima live Eu não tenho coração Então tá Ô, louco Não, não foi de dentro Oh, eu virei o Papai Noel With a release Of the Firesteeds Kratos Was now In the hands Of the beasts And where They would take him He did not know Oh, eu virei o Papai Noel Oh, eu virei o Papai Noel Oh, eu virei o Papai Noel Olha a minha filhinha aí, ó Olha a minha filhinha aí, ó Oh, eu virei o Papai Noel Oh, eu virei o Papai Noel As the steeds Pulled Kratos Away from the grip Of Morpheus They crossed Into the underworld But in the land Of the dead They could go No further For these beings Of light Were not welcome In Hades Kratos found himself On the very edge Of Hades The land where no mortal Had set foot Here Where the souls of the dead Walk their faded path Kratos knew that for him This was merely the beginning Agora estou no inferno E aí, Luquinhas Beleza? Então, quem foi que Te contou lá Sobre o cara Dezgon Eu vi um reels no YouTube Por isso que eu falo Esses reels são uma porcaria Achei meu alto Ei, Luquinha A filha do Cleitão Na verdade, né? O cofinho vai virar Um quebra-cabeça E vai Ué Isso foi o indireto Do jogo? Ah, mas também vou Foi atrás Achou Tomou spoiler Porque quis Eu falei E aí, Luquinhas Beleza Tá calor aí Na sua terra Hmm Ixi, tem Medusa Aqui E aí 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 O Blizzard Eu tava apertando os botão, cara 32 graus aqui Esse Rio Grande do Sul E o Grande do Sul aí tá meio flopado, hein? Ó O que aconteceu com o áudio do jogo? Ué, tá normal, não tá? Ó, tá normal Mano, vai deixar eu ir pra lá, cara? Ah Ah, eu morro na água Parece que abaixou, mas é porque tava alto demais aí quando muda de cena Hmm Aqui, ó Descobri Aí, ó É, o Cassiano hoje tá presente aqui, hein? Qual vai ser a próxima vez que ele vai tá presente aqui Hum 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 Aí, gay E aí Obrigado, as mãos Era igreja eu tô com um cadinho de vida mas parece um mineiro falando isso a medusa aí e aí eu era prenda a bosta e ataca ele se fica olhando ele atacar e é uma piranha e pronto aí ó corna morrida aí tem outra nossa tem duas e aí e aí e aí e aí a vagabunda na cabecinha Pronto, aí, ó Morrida Ai, Bromedus, realmente é isso, é uma mitologia grega Nesse jogo você tem que matar os deuses Exatamente, louquinhas Você dá conta das mulheres aí, tio Aí sim, do tomate 9 dias e 6 horas Você apoia eu virar aqueles caras de Dark Romance Nem sei o que é isso Louquinhas Não, não, não Tô com um cadinho de vida, cara. Apesar que não dá pra ver agora. Tá procurando um baú. Tô usando de vida também. Tá procurando um baú. 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 Tô com um fiapinho de vida, cara. É, tomei no... Tomei na jabiroca. Tá procurando um baú. Tomei seu otário. Tomei fudendo, Blizzard. Tá procurando um baú. Tá procurando um baú. Tá procurando um baú. E não acorda o chão. Tá procurando um bravo. Come on. Eu estou o etário, véi. Pô, homem. Fá, cara na cara Ah, derro ela Dá o olhinho pra mim Algumas vezes, brinquinhas Academia tá fechada, velho Foda, velho Difícil essa vida, hein Lembrei deles por causa do Zé Zé da manga Ah, está faltando aí do Coins Aparecer Foda, brinquinhas De 8 mil Vai isso aqui mesmo Como é coisa de otário, louquinhas Não sabia disso Ah, nada, velho Aí Se eu fumasse eu seria otário Pô, você é otário Sem fumar Imagina se fumasse E você ia ser duas vezes o otário Vai tudo bem, louquinha Mas eu também sou otário Não sabia que um otário reconhece o outro otário E aí Bete Beliz, mano O Luquinhas Ia me falar, ô, Bete Se eu fumo Eu falei Fumo é coisa de otário Aí o 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 Boa, doquinhas Caralho, velho Não sei o que tem que fazer aqui, cara Que porra que tem que fazer aqui, velho Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Ah, aqui, ó Se o Henrique estiver assistindo esse vídeo Ele vai ficar puto comigo, hein, velho Porque Ele falou que Eu coloquei a live passada do God of War no YouTube, né O Henrique falou que ia assistir Aí teve uma parte lá De um Que eu tinha que deixar um corpo Em cima de uma Pursor de plate, né Aí gay Aí Eu fiquei demorando, né Só que eu não editei o vídeo, não, né Tá aqui do jeito que tá na live Caralho, bicho Filha da puta, velho Aí eu Eu fiquei lá Enrolando lá Sem cortar o vídeo Ele ficou puto Diga a ele Que ele não pode Ai, que filha da puta Tem mais um, velho Diga a ele Que não pode reclamar Pois ele nem era Nem está aqui agora Verdade, ó Que safado Diga a ele Então Diga pra ele Fazer a edição Do vídeo Pra você Seria bom, né Diga a ele Diga a ele Diga a ele Caralho Precisava tanto de uma caixinha Cudeu Cantou Cudeu De base Eu coloquei a música na live do Vani e esqueci Quando fui ver a música Já tava no final Você colocou o Kpop Pra ele assistir, ouvir Mas quando mata os bichos Tu não recupera Tem alguns que recuperam a vida Tipo essas porcaria aqui Ô bichinho Filha da puta What is love É de quem essa música De manhã cedo Que é bom Não tem fila no SR Dá pra ouvir à vontade Tem um barulho aqui ó Aí é foda meu parceiro Do Twice Nunca ouvi nome mais feio na vida Tu caia chata pra caralho Hombre, olha na vida Nossa quase Ani Fudendo Um absurdo nada Não sou o único que chuta com ele não Canta aí a música dele Pra eu ver se eu conheço Manda um áudio no Instagram aí Aí eu coloco aqui Ah nem fudendo Ai Kpop ainda Credo E você quer que eu conheça ainda Cara Ela vem falar de Kpop Pra mim Ei Kassio Você ouviu isso? O Luquinhas Quer que eu faça a questão De conhecer Kpop Ai eu consigo Ah nem fudendo Chega Eu acho que já deu 5 minutos Não foi Eu não estou fazendo Bully com o Luquinhas Cassiano Que mané pastel Véi Porcaria Que chata Pra caralho Ah minha vida Aumentou É Tinha aumentado né Eu perdi já Eu perdi já Ai Mãe O differently Que chata O clinton Por favor Cara Para De morrer E aí E aí E aí E aí é a alma dele vai para o portão caralho véi e agora dá certo é confio e agora vai e a vagabunda e o homem matar essas baratinhas vagabundo caralho vem vem cá vagabundo a alma agora vai o inglês a alma a alma a alma a alma a alma as baratinhas fichinha a alma a alma dos mortos entram no reino do mundo inferior através dos portões de hades não luquinhas a alma a alma a alma a alma o portão lá que abriu e aí e aí a alma 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 Você viu o perfil do Gino? Hum, olho gordo Tá faltando as peninhas pra virar galinha agora Nossa Mais baratinha, vagabunda, véi Vem cá, baratinha Nossa, tem umas serras vazando aqui ainda Baratinha Vem cá, baratinha Vou matar essas baratinhas, vagabunda, primeiro, porque elas... Ah, mas eu defendi, cara Caralho, véi Bando de filha das putas, velho Peraí, deixa eu melhorar essas porra aqui É baratinha 10 mil, 11 mil Tachar aqui Abri aqui Não, morri pro soldadinho Baratinha aqui, voando aqui Toma Essas porcarias aqui, elas atrapalham demais Toma Ah, me pegou ainda, cara Não, morri pro soldadinho Um menino Ah, me pegou ainda E aí o engraçado a becinha arrancada e se o cabelo tá ficando bonito é porque arrancou deixou na régua o pior que a opção de tirar foto com o pokémon não tem mais e é e aí eu vou chamar things on real game A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Um bãozinho aqui Pininha pra virar galinha Minha dúvida Será que eu consigo derrotar aquele cara? Mas aí Sai do jogo Tá foda-se Vai aí mesmo Depois eu vejo isso Ele parece o Galaf O carinha do barquinho lá Tá foda-se Tá foda-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, velho. Caralho, hein, velho. Esses bichinhos filha da puta, hein, velho. Ah, não dá pra pegar, ó. Mas eles não deixam. Não sei como é que eu morri com essas porcaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Touch of Spartan. Hum, é isso? Fechar aqui já. Tchau. Alguma sugestão Luiz Evil? Isso é o que você tinha falado, não era? De pão aí, foda, né, mano? Não, Cassiano Vocês me deram uma faquinha de pão, mano Qual, cara? Tô com uma fome, Cassiano Luiz Evil, então? Tão, tã-tã-tã-tã O Luz Amanhã tem mais, Cassiano Isso é até um negocinho aqui Apesar que ele tá com 21 pessoas Luiz ou Devil? Qual que é o Luiz? Luiz Mas quem que é o Devil? Não é Luiz Devil? Ah, pensei que você tava falando Era Luiz ou Devil? Pensei que você tava dando a opção Vê aí Aí sim, Cassiano Então espero você amanhã, hein? É isso Cobriguido Cassiano Bet Luquinhas São os caras Falou Caramba Um Feio Obrigado.